Preparação para os Jogos Olímpicos. Já começou a etapa de eventos teste para a Olimpíada de 2016. O primeiro foi a organização da Liga Mundial de Vôlei. Veja agora na reportagem. Foi o primeiro enfrentamento da fase final da Liga Mundial de Vôlei. Enquanto os atletas suavam a camisa dentro de quadra, um time de voluntários estava atento a tudo o que acontecia. Esse foi o primeiro evento que serviu de teste para a preparação para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016. Os voluntários estão dando um show e a gente só tem a agradecer a essas pessoas que estão aqui ajudando a fazer esse evento maravilhoso. Até os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, estão previstos outros 43 eventos teste, que vão treinar as equipes e apresentar os atletas aos locais das provas. A programação, batizada de Aquece Rio, foi dividida em três ciclos. O primeiro, focado nos esportes ao ar livre, como remo, hipismo e triatlo. Acontece entre julho e outubro de 2015, mesmo período dos Jogos no ano que vem. Os testes para os esportes em locais fechados, como basquete, judô e tênis, serão de novembro deste ano a janeiro do ano que vem. A terceira etapa traz eventos qualificatórios, como futebol, natação e ginástica. E acontece entre os meses de março e maio de 2016, logo antes dos Jogos. O terceiro ciclo é quando a gente precisa, de fato, testar a nossa operação como se fossem os Jogos. Então a gente tem muitos eventos qualificatórios, como a ginástica, como os saltos ornamentais, que são eventos qualificatórios dos próprios atletas para os Jogos. A ideia é que em quatro desses eventos o comitê possa treinar questões mais complexas, de segurança e logística, e que em todos eles o foco seja o campo de jogo. O teste de campo de jogo envolve tudo o que acontece no espaço da competição. Detalhes como a atenção da rede, a limpeza do chão, a entrega de bolas, o som do locutor e o entretenimento do público, tudo deve estar perfeito. É por isso que o comitê Rio quer praticar bastante com os técnicos e voluntários, para que todos façam bonito nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Além deles, a gente está testando também todo o pessoal de cerimônia de apresentação das equipes, acompanha os atletas, acompanha os delegados, os árbitros. Então, principalmente os boleiros e enxugadores, são muito importantes, porque eles interferem diretamente no jogo. Então, tem que estar bem treinadinho e são pessoas que nunca tinham feito. Legenda Adriana Zanotto